Há meses, autoridades, empresários, governo do estado e a própria população aguardava com ansiedade a homologação. Nessa quarta-feira, o secretário de desenvolvimento regional, Stener Sorato Jr., participou ao vivo do Câmara Aberta Meio Dia, onde contou como a secretaria recebeu a notícia. Legenda por Sônia Ruberti Com a homologação, a partir de amanhã, já há possibilidade de ocorrer pousos e decolagens em Jaguaruna. Porém, antes disso, algumas outras ações precisam ser feitas. Agora, inicia uma nova etapa, a de contratação das empresas. Com a homologação, a partir de amanhã. Com a notícia da homologação do aeroporto, o governador Raimundo Colombo poderá vir na sexta-feira à Jaguaruna e realizar o primeiro pouso no local.